Salve família, da hora Mais um papo de MC até Errou o nome do quadro na viagem Tamo aí com o Leozinho de Champa Batalha da Aldeia E aí mano, passa pra gente aí Com quanto tempo você tá nesse corre aí Batalha Salve família Então mano, eu acho que vai fazer um ano e meio já Se eu tô batalhando, tá ligado? Direto assim, antes eu batalhava mano Um dia na semana, mas agora Todo dia da semana a gente tá batalhando Graças a Deus mano Ainda bem que tem movimento na cidade, mas é isso O que que te fez, mano, querer entrar na batalha? Como é que você cumpriu que tinha batalhas de rima Que você sabia fazer rima? Bom mano, eu sempre escutei muito rap, tá ligado? Desde menor mesmo Com uns 5 anos de idade já escutava E Um dia eu fui pesquisar Acho que foi a minha primeira batalha que eu vi, foi sua mano Você transforma, eu passei o Kings, mano Não, tô ligado, mil anos Aí eu falei, cara, moleque é menor e consegue rima Eu preciso fazer isso também, mano Aí eu fiquei treinando em casa, mano Um ano assim, mano Só depois que eu fui pra batalha Que eu nem conhecia a batalha lá na Na quebrada lá Aí eu organizei uma, mano E acabei saindo campeão Foi o Thiago na final Aí nós dois começamos junto Foi massa, mano E foi isso Que doido Antes de tu começar a rima Que você só viu o rap de fora Só ouvia música Só ouvia vídeo Qual a visão que você tinha? Ô mano, eu sempre tive uma visão Que tipo Às vezes você pode botar revolta na letra Do que aconteceu no seu dia, tá ligado? Você expressar Você se expressar pela letra Eu falei, mano Eu preciso fazer isso Muito doido, mano Porque às vezes eu não tinha coragem De falar uns bagulho, mano Aí você vai e bota a revolta nas linhas, tá ligado? E essa é a minha visão, mano Que eu tinha e eu ainda tenho, mano E depois de tu entrar no rap Começar a batalhar Poder viajar Conhecer gente de outro estado Ver como é que Como é que é por dentro Tipo, quando você vê só a música Você vê o artista como uma majestade, né? Tipo, a gente que já rima Já trombou com altos caras do rap Que tipo, tem nome, pá Você vê que os bichos também são seres humanos, né? Tipo Depois disso, o que mudou tua visão? Pô, mano Mudou muito, mano Própria MC de Batalha, tá ligado? Que tava mais no topo, assim Em questão de freestyle Eu vi, eu falei Caralho, mano Ontem ele tava vendo o vídeo E hoje ele tá aqui E você mesmo, mano E é um bando muito doido, mano Pra você ter noção Que a conexão é uma coisa muito linda, mano E aqui no DF eu percebi Que é muito unido, mano Que eu acho que às vezes Falta em São Paulo Que tem sobrando de Tipo, união de batalha Eu vejo muita amizade, mano Todo mundo muito junto E é isso, mano Força Massa, valeu Tipo Teus objetivos A curto prazo Tipo Por enquanto Que é no momento O Nacional você deve tá querendo, né? Tá empenhado aí Batalhando, viajando Tipo Tem grande chance De conseguir mais tipar Além do Nacional Tipo Tem algum projeto de música Alguma coisa? Tem, mano Não sei se você viu A Cypher da Batalha da Aldeia, mano Vi, mano Vi Tem uns 4 dias, eu acho É, então Saiu a Cypher, mano E a gente vai tá Eu e o Thiago A gente fez um grupo A gente tá fazendo um nome só E a gente vai firmar nisso Acho que no meio do ano Vai sair um som Eu e ele, mano Mas solo Solo lá pro ano que vem, mano Mas em questão de Nacional, mano Eu tô pilhadão, mano É um bagulho que eu quero muito Doido Mas se eu não for esse ano Ano que vem Tamo aí Eu tô muito novo também Se for vai ser, né Ano passado É, mano Eu tinha cascinha da vaga Só que aí tipo Os problemas pessoal Não podia Nossa Esquei só de jurado Tá doido Mas e aí Passa pra galera Tipo Que que você Tipo A gente é de duas gerações Bem opostas Sim No freestyle Não no rap No freestyle mesmo Tipo Eu tô de uma geração Tipo De umas 4 ou 3 4 ou 5 gerações atrás Sim Onde tipo Na real O rap não era tanta musicalidade Era mais agressividade Mais aquela praça de batalha mesmo De zoar De zoar De zoar De zoar Quando eu comecei Era isso E tua geração Já são várias gerações Depois da minha Tu já é tipo Dá pra ver que vocês São vários trocadilhos, né É, mano Tipo Tu é até o molequinho De trocadilho, né Mano Tu e o Thiago são É, mano Realmente Então, mano Achei que mudou muito a coisa Do começo do freestyle pra cá, mano Tipo Antes realmente era mais zoeira Assim Gastando o outro, né Mano E hoje em dia Também tem isso, mano Às vezes eu até acho que falta Botar uma ideologia em batalha Coisa que você ouvi Que são bons nisso E tipo Dá pra você ganhar uma batalha E se atacar o adversário Mas eu acho isso necessário também Tipo assim Às vezes a ideia passada na batalha Pode superar uma zoeira Ou ao contrário, mano Tipo Às vezes você pode Como já falaram Que rima ganha de rima Às vezes não é sempre isso, mano Mas você pode Botar sua ideia em cima E superar, mano É Eu acho da hora Tipo Independente de ideologia Ou gastação Eu acho que o MC Tem que ser verdadeiro com ele Saca? Tipo Se for um cara zoeiro O bicho tem que ser zoeiro É, mano Eu acho meio pá Ah, é quando o MC Você vê que o MC Tá ali pela plateia E pá É esse lado É esse carismático, né Sei lá Tipo Quer rir pra todo mundo Não rir pra ninguém, né, mano Mas é loucura E tipo É louco, mano O que você tem achado Essa caminhada Das pessoas que você conheceu Do lugar que você foi, mano O que o rap agregou Não como MC Mas como pessoa Tipo Tá um moleque novo Tem o que? 15 anos, né, mano 16 agora Tipo O que mudou Tipo Na tua visão de vida Depois do rap Mano Mudou muita coisa, mano O rap foi um Mano Foi muito Tipo Do nada pra mim, mano Porque Eu não esperava Que eu estaria aqui hoje Mas já que eu tô, mano Eu quero fazer o bagulho Aproveitar Conhecer cada um Cada pessoa, mano Saber dela E mano Me impressionou demais o DF, mano Não só como MC Que eu não conhecia pela internet Você vê que tem uma habilidade Do caramba, mano É foda Os caras não tem fama Mas a habilidade tem de sobra, mano Salve, mano Nonô, velho Nossa senhora O moleque rima de irmão Escruto, né O bicho rima muito Há muito tempo É porque, tipo Eu não sabia, mano Ele cola nas batalhas do DF Que não são gravadas, não O moleque eu vi Tipo, ele começar a rimar E ficar monstro E tipo, tem dois anos Já que o bicho tá monstrão E agora ele tá estourando Porque ele rimou no museu Ele é novão também, mano Tem 15 anos de idade, mano Morica também Eu não conhecia ele Conheci ele a última vez que eu vim Muito massa, mano Então essa nova geração tá chegando E o rap mudou muita coisa na minha vida, mano Aprendi a respeitar melhor Cada um Não Não Pela aparência Pelo que ele é, tá ligado Várias coisas desse tipo É nóis Isso aí mesmo Salve pra todo mundo Conexão do FSP E Vi Que é nóis, hein, irmão Nômade Salve pros manos da Prazer Cri Vai pro TH Pra todo mundo Tamo junto É nóis Vamos ver a batalha Acho que lá foi a final